E volta ao programa da comunidade ao vivo nessa quinta, eu tô esquecido hoje, hoje é quarta, dia 15 de novembro. Liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952, faz a sua denúncia, né Bruno? Olha a sua reivindicação, o que tá acontecendo aí no seu bairro nesse momento, muita chuva cai aqui sobre a parte aqui da região centro-sul da capital, né? Manaus inteira aí, temendo a chuva. Só pra refrescar um pouquinho, refrescar um pouquinho. Tá uma chuva forte, né? A gente tá ouvindo aqui o nosso curso. Os cadinhos tá ligados no trovão. Tá forte, hein? Vamos tomar cuidado, né? Meio dia e cinco, o programa da comunidade continua com as notícias, não é mesmo, Mariana? Com certeza, gente. Moradores da Zona Norte temem a violência, assaltos, roubos e furtos são registrados todos os dias. Lá no Viver Melhor, os comerciantes são alvo dos criminosos. O governo começou a reforçar a segurança por lá. Na rua principal do conjunto, uma área comercial se formou e ela tem sido alvo de assaltantes. Alguns passaram a fechar mais cedo, temem ser vítimas de novo. Só fender mesmo, pra proteger a gente, né? Quase todos os comerciantes com os quais nós conversamos disseram ter sido assaltados de duas a três vezes. E pra eles, mais do que reforçar a segurança, é preciso instalar uma base da PM aqui no conjunto. Hoje já existe uma base móvel de monitoramento dentro do conjunto. Mas os moradores querem mais. Aqui as grades colocadas nos comércios é uma tentativa de afastar os assaltantes. Tá meio devagar, a gente não tem, assim, um policiamento ostensivo, não tem. Tem viatura, passa, sai, mas não fica. Se tivesse uma base da polícia aqui dentro já era bom, né? Era bem melhor, né? O residencial Viver Melhor é o maior já construído no país com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 50 mil pessoas moram aqui. E a maioria tem renda de até R$ 1.500. Gente como essa dona de casa que se assusta todos os dias com a violência. Quando a gente sai, a gente fica todo dentro de casa, trancada. Andar à noite aqui? Noite não. Deu sete, oito da noite? Já estamos dentro de casa, trancada. E não é à toa. Nessa região da Zona Norte, que inclui o Viver Melhor, de janeiro a setembro, foram mais de 1.500 roubos. Mais de 700 furtos e 49 mortes. Quem manda é o Estado e nós viemos para cá para ficar. A Secretaria de Segurança começou a reforçar o policiamento na Zona Norte. E o Viver Melhor é uma das prioridades. É a segunda zona a receber um novo modelo implantado pelo governo. O reforço é no policiamento ostensivo. Hoje foram entregues 51 viaturas, que vão ser usadas em 11 bairros dessa região da cidade. É um plano emergencial segundo o governador. É bom saber que esses locais começam a ter segurança. Isso é só o começo. Ninguém está celebrando aqui nenhuma vitória. Nós estamos celebrando aqui, isto sim, a vontade demonstrada de fazer a competência em fazer seis recursos. A Zona Norte é uma das regiões com mais registros de violência e criminalidade na capital. Olha, parece que esse governo realmente está lá, né, Bruno? Nas ruas. A gente vê aí operações na madrugada. A Zona Norte a gente vive lá nessa área porque são realmente registrados muitas ocorrências de criminalidade, principalmente homicídios, né, Bruno? Olha só, o governador disse muito bem aí que não está celebrando nada. Apesar de todas essas viaturas serem entregues à nossa segurança, ele está celebrando sim a força de vontade da polícia para trabalhar contra esses bandidos. Mariana, eu quero relatar rapidamente aqui, se o meu diretor me permite. Em cinco meses, minha gente, dois celulares meus foram roubados. Um aqui próximo ao meu trabalho e o outro em um lanche aqui na Glória, na Zona Oeste da Capital. É uma situação que a gente fica à mercê. Os bandidos, eles já chegam com um alvo, né, com um alvo ali para roubar e não está nem aí para nada. E a gente fica de mãos atadas porque você não pode reagir, nem deve. Você fica ali sem saber o que fazer. A gente batalha tanto para ter as coisas, né, Bruno? E aí vem uma pessoa dessa e curta para vender ali por 10 reais, por 20 reais e trocar por droga, infelizmente. Mas eu quero dizer só uma coisa aqui, não ameaçando, porque quem sou eu para ameaçar alguém? Bota para essa câmera aqui, Cristiano. Esses dois ladrãozinhos aí que me roubaram, eu lembro da cara de vocês, tá? Eu lembro muito bem e eu vou ter um enorme prazer de entrevistar vocês dois ainda aqui no programa da comunidade. A gente muda de assunto, Mariana Rocha. Ah, é? É ela agora? Tem dica, Mariana. E tem com ela mesmo, Marcinha Lasmar. Vamos lá, Marcinha. Bruninho, deixa comigo porque eu quero manter um papo reto aqui com você que está aí do outro lado. Você que é mulher precisa se prevenir contra a osteoporose. A gente precisa se prevenir contra a osteoporose. Se sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca deformações e dores na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Veja aí esse depoimento. Faço reposição com cálcio já há algum tempo e tinha dores na lombares e dores nos ossos e não estava vendo resultado. Um dia vendo uma propaganda do calcitrã, eu resolvi experimentar. E realmente com ele as minhas dores sumiram e eu consegui agora no meu dia a dia voltar minhas caminhadas e estou muito bem hoje com calcitrã. Viu? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, essa aqui é a solução. Olha, tome calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias farmabem. E ao chegar à farmácia, não se deixe enganar não, hein? Pesija calcitrã. Obrigado, Márcia, pela dica calcitrã, hein, galera? E olha só que a gente já está aqui, né, Mariana? Já estou aqui no ritmo do Art Music. E também com o Matheus Felipe. Passa o microfone para ele aqui rapidinho, Bruninho. Matheus, estou atuando com grandes feras do nosso Art Music, né? Sim, sim. Eu tive o prazer de receber o convite do Bruno para tocar junto com ele. E acabou que aqui eu toquei junto com o Fernando também. E aí, você canta também? Sim, sim. Canto, tolo. Pretende participar do Art Music ano que vem? Provavelmente. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Bruninho, vamos cantar? Bora. Bora, porque está gostoso. Esse dia de quarta-feira está ótimo para você que está em casa, está curtindo aí de boa, deitadinho na cama, ou então está fazendo alguma coisa. Eu vou cantar no fim. O Eduardo está falando aqui que eu vou cantar no fim. Mariana Rocha e Eduardo, eles já trabalham muito tempo juntos. Vou cobrar, a gente falou que quer cobrar. Aí eles ficam com picuinha aqui para o meu lado, entendeu? Pois eu vou cantar e vou botar para quebrar. Bruno, vamos de Bruno, Mari? Tá certo. Crazy. Exatamente. Bruno, gente, é o vivo. Tinha musicuinho para você. Tinha algumas coisas que estão falando sobre esse lugar. Tinha muito espaço. Tinha muito espaço. Eu fui e você estava lá fora, sem importância. Sim, eu estava fora do seu touch. Mas foi porque eu não sabia o suficiente. Eu só sabia muito muito. Ah, faz isso me fazer louco? 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 Possível. And I'm hoping that you're having the time of your life But I think it tries That's my only advice Come on now, who do you? Who do you? Who do you? Who do you think you are? Bless your soul You really think you're in control I think you're crazy I think you're crazy I think you're crazy Just like me Just like me I think you're crazy I think you're crazy I think you're crazy Obrigado.